Olá, meu nome é Thiago Borges e eu sou um treinador de PNL ou Programação Neurolinguística. Três palavrinhas simples que encerram dentro de si um arcabouço de atividades e de práticas e de técnicas capazes de ajudar você a aprender mais rápido, aprender aceleradamente as competências que levam pessoas consideradas excelentes a possuir resultados extraordinários. Em outras palavras, como modelar a excelência dessas pessoas num curto espaço de tempo, de modo a produzir resultados semelhantes às que essas pessoas produzem ou pelo menos bem melhores do que o que você tem produzido até então. E isso em cada área da sua vida. Existe como modelar estratégias de aprendizagem acelerada com a PNL dentro da parte de relacionamentos interpessoais, comunicação, oratória, coaching, finanças, corpo, relacionamentos, várias possibilidades de como aprender a fazer se comportar, se comunicar, pensar, sentir como essas pessoas pensam, fazem, se comportam e constroem essas realidades que parecem quase mágicas para as pessoas que estão de fora e não sabem como essas pessoas produzem os resultados que produzem. E uma das coisas que são mais interessantes nesse processo de aprendizagem é justamente como essas pessoas pensam. De modo que se você tem pensamentos mais positivos, construtivos, mais bem elaborados, os seus comportamentos são melhores, são mais efetivos, são mais bem elaborados e os seus resultados também são melhores, mais efetivos, mais bem elaborados. Imagina se você tivesse acesso a pérolas de sabedoria ou princípios que ajudaram essas pessoas de resultados considerados excelentes a alcançar os resultados que elas alcançaram ou pelo menos resultados de competência melhores do que você tem praticado atualmente. Seria bom, não seria? Seria bom ter de bandeja vários princípios que ajudam as pessoas a interpretarem a realidade ou o que a gente chama de realidade, de modo a construir resultados mais efetivos. Então vamos lá, quais são esses 20 princípios da programação neurolinguística capazes de melhorar os seus resultados pessoais, interpessoais e profissionais? Bom, o primeiro de todos e talvez o mais relevante dentro da PNL é fazer uma distinção simples, mas que não é tão simplesmente visível quando não se tem acesso à informação. E esse princípio é uma distinção entre o que é um mapa e o que é um território. Para poder ilustrar essa história, imagina como seria se você tivesse tudo escuro num carro, se você tivesse um tanque de guerra. E a única forma de se relacionar com o ambiente seria através de uma telinha. Essa telinha mostra um mapa e de acordo com o que você processar nesse mapa, você vai trafegando no território que está lá do lado de fora e você não consegue acessar diretamente. Imaginou a cena? Agora vem cá. Imagina que você está na sua cidade, sua cidade agora, sua cidade natal, e você tem um mapa lá de, sei lá, lá de Paris. Você está com um mapa de Paris, mas você está na sua cidade natal. E você começa a ficar puto de por que você não está achando a Torre Eiffel, por que você não está achando o Arco do Triunfo, por que você não está achando as coisas que você ouviu dizer que tinham lá em Paris, mas que não tem no território que você está percorrendo agora. Simplesmente porque você está usando um mapa que não é adequado ao território. Meio insano, não é? Talvez você não esteja relacionando uma história como essa ao dia a dia. Então deixa eu te ajudar. Você conhece alguém, pode ser até você mesmo, ou alguém que você conheça, que sempre acha que tem razão em algum determinado assunto? E uma pessoa acha que tem razão, a outra pessoa acha que tem razão, e as duas ficam brigando umas com as outras para saber quem é que tem razão? Talvez seja porque a pessoa que acha que tem razão está confundindo o mapa que ela tem de realidade com a realidade em si. E a outra pessoa tem outro mapa de realidade, confunde com a realidade em si. Toda vez que eu digo que isso é verdade, uma verdade verdadeira e inquestionável, eu estou simplesmente fazendo uma confusão entre o que é mapa e o que é território. Se eu achar que o meu mapa é o território, a minha verdade é a verdade, automaticamente eu começo a entrar em conflito com as pessoas que não compartilham dessa mesma verdade. De modo que, se o meu mapa não é compatível com o território, se o mapa da outra pessoa não é compatível com o território dela, ou são até compatíveis entre si, mas não conversam entre si, as comunicações e os relacionamentos pessoais são prejudicados. Ao passo que, se você souber que isso é apenas um mapa, e que o que você experimenta no território é basicamente em função de quão bom ou quão boa qualidade é o seu mapa, ou sua lente de realidade, você vai poder transformar um conflito em uma harmonia, uma forma de construir relacionamentos em vez de destruí-los ou danificá-los. Então, o princípio número um da programação neurolinguística é simplesmente fazer uma distinção entre o mapa e o território. Dicas de passagem, um mapa é tão bom quanto a capacidade que ele tem de trafegar pelo território que você quer trafegar. Em outras palavras, quer ser mais feliz? Quer ter mais bem-estar? Quer se relacionar melhor? A dica é simples. Construa mapas melhores. A boa notícia é que você pode literalmente construir mapas mais adequados e, com isso, poder se tornar uma pessoa de melhor bem-estar pessoal e profissional, simplesmente por ter mais controle sobre sua própria mente. Porque, convenhamos, se você soubesse que, em vez do mapa de Paris, você precisa de um outro mapa, seria mais simples de você ajustar o mapa que você precisa, o território no qual você está, para você poder chegar onde você queria chegar, não é mesmo? Então, guarda esse princípio. O mapa não é o território. Eu vou compartilhar contigo, não apenas esse, mas 20 princípios considerados os princípios das pessoas de melhor resultado em relacionamentos interpessoais. E esses resultados podem ser terapêuticos, podem ser dos negócios, podem ser dos relacionamentos pessoais afetivos, relacionamentos com filhos, com amigos. Resultados das pessoas com ótimos relacionamentos interpessoais e pessoais. O primeiro é esse. O mapa não é o território. Que é muito interessante também. Presta atenção nesse aqui. Você, nem eu, nem ninguém no mundo, tem acesso à realidade objetiva em si. Nós não reagimos de acordo com a realidade. Nós reagimos de acordo com os nossos mapas. O mapa não é o território. E nós só agimos de acordo com os nossos mapas. Se os seus resultados não estão sendo agradáveis do jeito que você gostaria, provavelmente os seus mapas não estão adequados à experiência que você quer experimentar. É preciso construir um novo mapa, um novo mindset. E se eu descobrir que o mapa está em função do meu comportamento, que está em função do meu resultado, na verdade é o contrário, o resultado está em função do comportamento, que está em função do pensamento. E eu alterar o pensamento e descobrir que as outras pessoas também reagem a partir dos seus próprios mapas, eu vou poder ajudá-las a construir mapas melhores. Vou ajudá-las a construir pensamentos melhores, que ajudem elas e me ajudem a construir resultados melhores. Então, o segundo princípio é, nós não reagimos à realidade em si. Nós reagimos ao nosso mapa de realidade. Que é um exemplo muito curioso, um pouco triste, mas muito curioso. Tem um amigo meu, que começou a ouvir uns estralhinhos na rua, tipo um tec, 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 tec. E para ele, no mapa dele, isso significava apenas, sabe aquelas bombinhas? Que as pessoas, que as crianças jogam na rua e tudo mais, e dá aquele estralhinho? Ele não estava entendendo porque tinha um monte de gente se atirando para debaixo da mesa. Afinal de contas, eram só bombinhas de criança, de acordo com o mapa dele. Quando as pessoas que estavam ao redor falaram, se abaixa, se abaixa! Porque em vez de bombinhas, eram tiros que estavam acontecendo, ele mudou o mapa e passou a interpretar, presta atenção nessa palavra, a interpretar aquele barulho de bombinha que ele estava ouvindo, em barulho de tiros. E ele descobriu que o mapa dele estava equivocado. Construiu um mapa novo, pode se proteger com mais eficiência. Atenção para esse segundo princípio. Não reagimos à realidade em si. Reagimos aos nossos mapas de realidade. Olha só um terceiro princípio que interessante. Não existe fracasso. Só existe feedback e informação. Tiago, não existe fracasso? Bem, se eu definir fracasso como um resultado que eu não quero, tudo bem. Talvez exista fracassos mesmo. Agora, você já reparou que quando a gente fala essa palavra fracasso, a sensação é ruim? Dá uma sensação de frustração, de mal-estar? Eu queria tanto uma coisa e eu não conseguia aquilo que eu queria. As pessoas que têm ótimos resultados no dia a dia, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja na aprendizagem, seja no preparo para algum tipo de projeto exigente, pessoal, profissional, são as pessoas que simplesmente não acham que exista fracasso. Elas apenas acham que aquilo que elas se comportaram e chegaram de resultado foi só um resultado. Nada mais do que um resultado. E agora, elas podem aprender a partir desse resultado, utilizar como uma alimentação ou retroalimentação para produzir um resultado melhor da próxima vez. De modo que não existe exatamente fracasso. O que existe é simplesmente informação de que algo não está funcionando do jeito como você gostaria de funcionar. se você acreditar que existe fracasso, a maior tendência vai ser desistir do seu sonho, do seu projeto. Ao passo que, se você acreditar que é apenas um resultado que oferece feedback, retroalimentação para você poder usar como informação e melhorar o seu comportamento e posteriormente o seu resultado, a sua chance é de persistir até conseguir o que você quer. em outras palavras, quem acredita que não existe fracasso, só existe feedback e informação, são pessoas psicologicamente mais saudáveis e que conseguem resultados melhores. Mais um princípio, quarto princípio, a reação que você recebe é o resultado da sua comunicação. Veja bem, não é o que você quis dizer, é o que a outra pessoa entendeu que é o resultado final da sua comunicação. Curioso isso, não é? Quantas vezes você já disse algo, a pessoa entendeu outra coisa e você descobriu só mais tarde que ela entendeu outra coisa? Se você tiver a chance, você vai conseguir dizer o que você realmente queria dizer. Não, não, não foi isso, não foi isso não, foi essa outra coisa. Se você não tiver a chance, pode ser que a pessoa construa um resultado da sua comunicação de um jeito diferente, até danoso em relação ao que você pretendia inicialmente. Agora, sabendo disso, veja o que acontece. Se uma pessoa se queixar de algo que eu disse, eu não preciso mais brigar com ela, porque o resultado da comunicação não é o que eu quero dizer, essa é a minha intenção. O resultado da comunicação é o que a outra pessoa recebe. Se a outra pessoa tiver alguma abertura para você poder construir um relacionamento capaz de ajudar essa pessoa a perceber que estava equivocado, o jeito que ela construiu a percepção dela em relação, em comparação ao que você queria dizer, então você vai ser mais efetivo na sua comunicação, porque agora você tem responsabilidade por se comunicar de um jeito mais claro com as pessoas, o que vai ajudar a construir melhores relacionamentos. Então, o quarto princípio é que a reação que você recebe é que é o resultado da sua comunicação e não a sua intenção, não o que você quis dizer. Se você quiser saber o que você disse para outra pessoa, pergunta para ela, o que você entendeu do que eu disse? Entende onde eu quero chegar? E aí você recebe feedback e juntando com outro princípio de que não existe fracasso, só existe retroalimentação e persistência até chegar onde você quer chegar. Você vai ter mais sucesso na sua comunicação. Quinto princípio, as pessoas não são defeituosas, elas funcionam perfeitamente bem. Tiago, eu já vi pessoa muito errada da vida, viu? Você pode estar se perguntando e se afirmando algo assim. Pois eu digo, essas pessoas que você achava que estavam pensando de um jeito errado, produzindo resultados errados, estavam funcionando perfeitamente bem, em função daquilo que estavam pensando. Em outras palavras, se você tivesse os mesmos pensamentos que essa pessoa tem, tivesse o mesmo histórico, tivesse as mesmas circunstâncias de vida, tivesse os mesmos tipos de pensamento, o mesmo tipo de educação, se você tivesse tudo igual ao que essa pessoa tem, literalmente igual, você faria exatamente o que essa pessoa tem, o que essa pessoa fez. Olha só que curioso, se a pessoa funciona perfeitamente bem, talvez o problema não seja de estrutura, quase nunca é, o problema pode ser só de informação, se eu tiver uma informação de melhor qualidade, eu posso construir uma estrutura melhor, capaz de ajudar essa pessoa a produzir resultados melhores. Olha só que curioso isso, imagina eu estando curioso a respeito de como uma pessoa produz procrastinação, e ela é muito efetiva em produzir procrastinação, ela tem um gatilho externo que dispara aquela procrastinação, ela tem aquela vontade de deixar para depois, ela fala alguma coisa para ela mesmo, e ela é muito eficaz em produzir procrastinação, imagina se ela fosse eficaz para produzir outros tipos de comportamento, de fato ela é, ela produz excelentemente procrastinação, de modo que não é o motor psicológico dela que está funcionando mal, e sim o combustível, ou algumas crenças, ou algumas formas de interpretar a realidade, alguns mapas não estão fluindo de um jeito que produz os resultados que a pessoa gostaria, então se você quiser melhores resultados, basta você perceber e se aceitar de modo a acreditar que você não tem nenhum defeito, nenhuma pessoa tem de fato, o que nós temos às vezes são mapas não compatíveis com a realidade que nós queremos construir. Próximo princípio, a maior, quem tiver a maior gama ou flexibilidade de comportamentos, geralmente é quem mais influencia o sistema, veja com outras palavras, se uma pessoa grita com você e tudo que você sabe fazer é gritar de volta, pode ser que você nunca consiga um resultado satisfatório com aquela pessoa em termos de relacionamento, por outro lado, se você tiver flexibilidade de comportamento, você vai poder influenciar melhor o sistema, no caso de um sistema de comunicação, se você conseguir ter novos comportamentos, você pode ter melhores resultados, por exemplo, imagina se uma pessoa querida grita com você e em vez de você gritar com ela, você simplesmente dá um abraço dela, já parou para imaginar no tipo de resultado que talvez uma estratégia diferente de gritar que era o que você fazia de volta pode ocasionar no seu relacionamento, que tal simplesmente ficar olhando atentamente para a pessoa que está gritando contigo, que tal simplesmente dar uma olhada assim de curioso, perguntar para ela caraca deve estar passando por uma barra para poder falar assim se quer conversar sobre algo que esteja acontecendo você já viu aquele fenômeno de desmontar a pessoa que está na frente se você consegue ter flexibilidade de comportamento você é capaz de produzir melhores resultados do que uma pessoa que tenta, tenta, tenta a mesma coisa e não consegue o resultado que gostaria simplesmente porque está tentando a mesma coisa e não variando o comportamento para poder alcançar o resultado que gostaria se você quiser ter melhores resultados tenha mais flexibilidade de comportamentos e de comunicação próximo princípio você sabia que nós temos todos os recursos internos para poder realizar tudo o que nós quisermos realizar é Tiago você pode dizer que eu tenho todos os recursos mas eu não estou realizando tudo o que eu gostaria de realizar tudo bem mas você tem todos os recursos talvez tudo o que você precise seja ordenar de um jeito diferente organizar de um jeito diferente enfatizar acessar esses recursos de um jeito tal que possa contribuir para o resultado que você quer alcançar se você acredita que tem todos os recursos disponíveis ou pelo menos tem meios de conseguir esses recursos você está muito mais empoderado do que uma pessoa que não acredita ter os recursos disponíveis para ela então se você tiver esse princípio de que você e qualquer outra pessoa tem todos os recursos de que precisa e só precisa descobrir como ordenar organizar enfatizar acessar esses recursos você terá melhores resultados próximo princípio modelar a estratégia da genialidade é possível modelar a estratégia da genialidade bastando para isso descobrir quais são os pequenos passos e as sequências desses passos de pensamentos de comportamentos de expressões que ajudam essas pessoas a terem resultados maravilhosos se você conseguir encaixar essa sequência de passos de um jeito que seja relativamente simples de seguir você vai conseguir implementar muito mais coisas na vida do que as pessoas que não têm acesso a essa modelagem da genialidade a modelagem da excelência próximo princípio você sabia que a mente e o corpo são uma só unidade que influencia um a outro não tem como influenciar a mente sem influenciar o corpo não tem como influenciar o corpo sem influenciar a mente quer ver um jeito simples de perceber essa afirmação tenta ficar numa postura alegre ok sorrisão ok agora começa a ter pensamentos tristes mas mantém o sorriso alegre pensamento triste ah que troca percebeu que algumas coisas mudaram na sua cara continua o sorriso percebeu que quando o sorriso acontece sorriso genuíno você começa a interferir o que está acontecendo na sua mente é meio difícil de continuar se sentindo mal com uma fisiologia de alguém que está se sentindo bem e o contrário também é verdadeiro é muito difícil você se sentir bem com uma fisiologia de quem está se sentindo mal ou com sono ou entediado se você tiver uma fisiologia compatível com o tipo de estado mental emocional emocional que você quer experimentar você vai conseguir um resultado melhor de modo que não existe apenas psicologia nem apenas neurologia o sistema é neuropsicológico ou nesse caso neurolinguístico então para resumir mente e corpo são uma só unidade dois lados da mesma moeda e um influencia o outro e se eu sei disso eu vou saber que eu posso acessar um melhor estado de bem estar seja pelo meu corpo seja pela minha mente de preferência usando os dois e eu vou ter resultados melhores próximo princípio é melhor ter escolhas do que não ter escolhas em outras palavras é melhor ter alternativas para se alcançar o mesmo resultado do que não ter alternativas é melhor você ter mais flexibilidade do que menos flexibilidade é melhor você ter mais possibilidade de alcançar o mesmo resultado se você tiver mais alternativas de alcançar o mesmo resultado você vai poder escolher A alternativa mais saudável Para o seu organismo, para a sua vida Em outras palavras Um fumante Que encontra no cigarro uma forma de se relacionar Com as pessoas De achar que é livre, que é independente E todos esses estados Em cima do próprio estado De bem-estar Ou seja, todos esses meta-estados Em relação a esse estado de bem-estar Se ele tiver Alternativas de comportamento Que possam ter o mesmo tipo De satisfação pessoal e interpessoal Junto com o mesmo tipo De bem-estar e de liberdade pessoal Fazendo outra coisa, como um esporte Por exemplo Ele vai ter alternativa mais saudável Para alcançar os mesmos resultados Desejados, as mesmas intenções Positivas por trás Dos hábitos danosos E se a pessoa tem um hábito Danoso, talvez seja simplesmente Porque ela não tem ainda Uma alternativa viável E se você puder proporcionar Alternativas viáveis Para essa pessoa Inclusive para si mesmo Você será capaz De ter mais sucesso Melhores resultados Na sua vida pessoal e profissional Resumindo Ter escolhas É melhor do que não ter escolhas Então Construa um senso de escolhas Quando você puder Ter essa flexibilidade De comportamento Para alcançar o mesmo resultado desejado Quer mais um princípio? Que tal esse? O décimo primeiro princípio O estado mental Psicológico Emocional No qual você se encontra É composto Dos significados Das representações Que tem na sua mente Juntamente com a sua neurologia É muito parecido Com o outro princípio De que mente e corpo É um sistema só O que esse princípio novo traz É descobrir quais são os elementos Que compõem um estado Um estado interno Sabe aquele Esse estado Essa forma de estar Que você está agora Você pode estar curioso Você pode estar entediato Você pode estar alegre Você pode estar distraído Você pode estar focado Você pode estar em algum tipo De estado Neurolinguístico Esse estado Neurolinguístico Sempre vai ser composto Da sua fisiologia Do que está rodando Na sua mente O que você diz Para você mesmo O que você vê Lá internamente Quais são os filminhos Que estão rodando Na sua mente E quais são os significados Desses filminhos E falas Que estão acontecendo Na sua mente E se você souber Que esses são Os três componentes Do seu estado E você quiser Ter um estado De bem estar maior Basta você alterar Um ou mais Desses elementos Basta você alterar Como está seu corpo Mudando a sua postura Sua respiração Sua alimentação Seu sono E ou Como O que está passando Na sua mente O que você está dizendo Para você mesmo Está te ajudando Ou está te atrapalhando Se estiver te atrapalhando Muda O que está rodando Na sua cabeça Recorrentemente Se estiver te ajudando Te empoderando Te transformando Em uma pessoa Mais proativa Mais capaz De realizar O que você quer realizar Está ótimo Se estiver te denegrindo Se estiver te entristecendo Se estiver te deixando Com raiva É melhor você trocar Porque afinal de contas É só um mapa Você pode ressignificar O que isso tudo significa E ao ressignificar Você pode trazer Significados mais produtivos Poderosos E capazes de alcançar Os resultados Que você quer alcançar Para resumir Um estado É composto De fisiologia Corpo Filme mental E diálogo interno E o significado Que esses filmes E diálogos Tem para você Altere qualquer um Desses elementos Ou conjunto Desses elementos E você poderá alterar O seu estado E consequentemente A sua qualidade de vida Próximo princípio Você já reparou Que às vezes Uma pessoa Se comporta De um jeito diferente Do que fala Entre se comportar E falar Se você estiver Prestando atenção E estiver incongruente Um com o outro Dê mais atenção Para o comportamento As pessoas Que têm resultados melhores Na comunicação São as que percebem Se uma pessoa Está tendo Comportamentos Ou fisiologias Expressões Incompatíveis Com aquilo Que elas estão dizendo Nesse caso Elas podem Investigar O que está acontecendo E podem se transformar Em pessoas Que alcançam Melhores resultados Porque conseguem Ir mais a fundo E por debaixo Da aparência Da superfície Para poder alcançar O resultado Que gostaria de alcançar Em relacionamentos Interpessoais E pessoais Próximo Próximo princípio Você sabia Que nós utilizamos Os mesmos Circuitos internos Tanto quando Nós estamos Lembrando De uma informação Quando Nós estamos Construindo Imagens mentais Ou visualizando O seu futuro Por exemplo Se são os mesmos Princípios Os mesmos Circuitos neuronais Então significa Dizer que Se você Quiser Ter resultados De aprendizagem Que não apenas Sejam a sua Experiência passada Você pode visualizar Aquilo que você Quer aprender Em outras palavras Se você fizer Um ensaio mental De como vai ser Sua vida Como vai ser Sua apresentação Como vai ser O trabalho Que você quer desempenhar Como vai ser Seu corpo Como vai ser A sua forma De se comunicar Você vai poder Ter mais motivação Interna E vai poder Ter melhores resultados Porque os circuitos Neuronais São simplesmente Os mesmos Esse é um dos segredos Dos atletas De elite Por exemplo Quando você Imagina Que está acontecendo Ou quando você Lembra De algo Que aconteceu Você está usando Os mesmos Circuitos Significa dizer Que você está Simplesmente Utilizando as mesmas Formas de aprendizagem Construa Ensaios mentais E você terá resultados Melhores Para poder compartilhar Mais um princípio Todo comportamento Tem uma intenção E essa intenção É positiva Na maioria das vezes Na totalidade Das vezes Na verdade O único problema Que pode acontecer É o comportamento Da pessoa O comportamento É danoso Mas a intenção É sempre boa Uma pessoa Que rouba Para comer Ela quer simplesmente Comer Comer é bom Roubar não é bom Se ela tiver Flexibilidade E variedade De comportamentos Ela poderá Substituir O comportamento Danoso Por outro comportamento De modo que Se você separar As intenções Dos comportamentos Você será Uma pessoa Mais efetiva Na sua comunicação Você poderá Se aceitar mais E poderá Aceitar melhor As pessoas E se comunicar Melhor com elas Distinguindo O que é pessoa Do que é comportamento Dica-se de passagem Se é outro princípio As pessoas Não são Seus comportamentos Suas emoções Seu status Social O dinheiro Que tem O que sabem Pessoalmente Profissionalmente Elas são muito Mais do que isso E se você tiver Esse princípio Em mente Você vai poder Respeitar muito mais Qualquer pessoa Porque se ela Tiver fazendo algo Que você sinta Que é danoso Ou prejudicante Para você Para outras pessoas Tudo isso Na verdade É só Um mapa Um mapa Mal construído Dessa pessoa E se você Puder ter paciência E ajudar Essa pessoa A construir Um mapa Melhor Você vai Poder ser capaz De construir Comportamentos Melhores E qualidade De vida De bem-estar Por falar Em construir Qualidade De vida E paciência Com as pessoas Já reparou Que algumas pessoas Podem simplesmente Não estar Conectadas Contigo Naquele momento Podem estar Resistentes Ao que você Tem para falar Por exemplo No trabalho Ou na família Você tenta dar Um conselho Para a pessoa Ela não quer saber Daquilo Pode ser Que seja Só uma falta De empatia Entre vocês Se por um breve Momento Que seja Ou talvez Por algum momento Você começar A construir Empatia Em vez De simplesmente Querer impor O seu mapa Para outra pessoa Você pode conseguir Resultados Bem melhores De modo que Geralmente Falta de rapor É o principal Motivo Pelo qual As pessoas Não se conectam Falta de empatia Próximo princípio Você já reparou Que muitas vezes Para não dizer sempre É necessário Fazer algum tipo De conexão De empatia Para poder criar Algum tipo De influência Em algum relacionamento Provavelmente Você já observou O contrário Você já observou Uma pessoa Que esteja resistente A algo que você Tem a dizer Ou que você Tem a comunicar Provavelmente Na maioria Esmagadora Dos casos Essa resistência Ao que você Tem a dizer Ou se comunicar Provavelmente É simplesmente Falta de empatia Dentro da PNL A gente chama A empatia De rapor Rapor é um termo Que significa Empatia Conexão Confiança Se não tiver Se não tiver Empatia Conexão Confiança Se não tiver Rapor É muito difícil Gerar comunicação Muitas vezes Se você estiver Tendo resistência As suas ideias Ao que você tem A dizer Ao que você tem A contribuir Provavelmente É sinal de que Você precisa Primeiro Construir Esse relacionamento Antes Construir as bases Dessa relação Se você tiver em mente Que resistência Não é porque a pessoa É ruim Não é porque a pessoa É tonta Não é porque a pessoa É qualquer coisa Que você queira justificar O porquê Que você não está Tendo o resultado Que você gostaria Se ao invés disso Você simplesmente perceber Que é apenas Falta de conexão Falta de empatia Falta de rapor Você tem uma Pedra preciosa Em termos de dica Para você poder Construir o relacionamento E voltar Ou pelo menos Começar A ter influência Nesse relacionamento De modo que O princípio é Falta de abertura É falta de rapor Resistência É falta de rapor Tudo bem? Próximo princípio Se você Tiver Tendo uma reação Ou um resultado Diferente Do que você gostaria De ter Então tente Algo diferente Continue tentando Perseverantemente Porém ajustando E retroalimentando Seus comportamentos E pensamentos Até você conseguir O resultado Que você quer Construir Se você fizer isso Você vai ter Muito mais sucesso Do que se ficar Tentando forçar A barra Com um tipo só De comportamento Está começando Perceber que os princípios Como o criador Da lâmpada elétrica Muita gente Conhece a história De que Houve Dois mil Experimentos Fracassados Antes de se chegar A um filamento Que conseguisse Incandescentemente Projetar a luz Que ele queria projetar Sem se queimar Sem se partir E etc Perguntado Um jornalista Perguntando Para o Thomas Edison Como ele se sentia Ao ter fracassado Duas mil vezes Para construir a lâmpada Ele simplesmente respondeu Mas eu não fracassei Eu fiz Dois mil experimentos Bem sucedidos Em descobrir Como não se fazer Uma lâmpada Olha só Que mindset Olha só Que forma de pensamento Que é capaz De persistir Duas mil vezes Até conseguir algo Que foi um marco histórico E que por muitos E muitos anos Muitas décadas Foi o que a gente O que possibilitou A humanidade De ter luz elétrica À noite Percebe a diferença O impacto que tem Você descobrir Que se você está Tendo um resultado Diferente Do que você gostaria Então tente algo diferente Porque afinal de contas Não existe fracasso Só existe feedback E informação Se você tiver Esse tipo de pensamento Você tem melhores resultados Quer mais um princípio? Que tal esse aqui? Toda experiência humana Subjetiva Tem tanto conteúdo Quanto forma Quer aplicar isso na Comunicação? Você já viu Que existem pessoas Que falam a mesma coisa Só que por uma Falar de um jeito Mais claro Ou mais impactante Do que outra Acaba gerando a informação Acaba alcançando O resultado Da comunicação Ou então Você tinha algo Muito importante Para dizer Mas a forma Que você disse Não possibilitou A outra pessoa De te ouvir Com clareza De te ouvir Com impacto Ou então Você tinha uma informação Falou de um jeito E não deu certo Ou você falou De outro jeito E passou a dar certo Talvez você tenha Conversado com alguém Próximo Alguém querido Um relacionamento Afetivo De um jeito Mais carinhoso Ou de um jeito Mais compreensivo E você conseguiu O resultado Melhor Do que gritando Com a pessoa Se você tem acesso A essa tecnologia A essa forma De pensar A essa sabedoria De que sempre existe Conteúdo E existe forma Você pode prestar atenção Nas duas possibilidades Para poder se comunicar Tanto verbalmente Quanto não verbalmente Tanto no conteúdo Quanto na forma De se comunicar Excelentes comunicadores Sempre se atentam Para a forma E para o conteúdo Ou pessoas Que querem se transformar Em comunicadores Competentes Capazes de transmitir Mensagens Quando passam A incluir a forma Junto com o conteúdo Começam a ter resultados melhores Ou quando começam A melhorar o conteúdo De uma boa forma Tem resultados melhores Quando tem os dois juntos Tem resultados melhores E assim por diante Quer se comunicar melhor? Atento para o conteúdo Atento para a forma Ok? Próximo princípio Todo ser humano Sempre tem Comportamentalmente A melhor escolha possível Sabe inclusive Aqueles comportamentos Danosos Que você tem Que eu tenho Que qualquer pessoa tem Esses mesmos comportamentos Acredite você ou não É a melhor opção Que aquela pessoa tem Naquele momento De modo que Se nós pudermos Ajudar a pessoa A ter alternativas A aquele comportamento E essas alternativas E essas alternativas Sejam vendidas Sejam persuasivamente Comunicadas De modo a Construir uma imagem mental Um ensaio mental Do resultado Que possa possibilitar A pessoa A acreditar Que aquela alternativa É melhor do que a atual Provavelmente ela vai Provavelmente ela vai Para a melhor alternativa Porque a nossa tendência Nós sempre vamos Para a melhor alternativa Disponível Acontece que nem sempre É tão simples Acreditar que aquela alternativa Seja a melhor possível É por isso É por isso que não Basta apenas falar Porque não basta apenas Conteúdo Tem que ter a forma Também Percebe como os princípios São integrados entre si E quando eles são integrados Nós conseguimos nos comunicar Mais competentemente Do que na ausência Desses princípios Próximo princípio Esse é praticamente Uma frase de efeito E é baseado Em uma das técnicas De PNL mais efetivas Um conjunto de técnicas Que nós chamamos De técnicas das linhas Do tempo Como nós podemos Visitar o nosso passado Construir novos significados Nesse passado E conseguir construir recursos Onde antes Só havia Sorvedouro de energia Em outras palavras O vigésimo princípio é Nunca é tarde demais Para você ter Uma infância feliz Olha que curioso isso Imagina se você Tivesse o poder De ressignificar Questões do seu passado Que para você Você considerou danosas Ou classificou Como prejudiciais Para você Naquele momento E se você Tivesse uma chance Agora De trazer melhores Significados Mais recursos E você pudesse Simplesmente Quase que transformar A sua história pessoal Imagina O quanto De felicidade De bem estar De poder pessoal Você poderia trazer De um passado Editado Alterado Modificado Na sua mente No seu mapa Porque afinal de contas O mapa não é o território E se você tem Um mapa melhor Você acessa Uma experiência melhor Em outras palavras Nunca é tarde demais Para se ter Uma infância feliz Nunca é tarde demais Para se ter Uma vida adulta feliz Nunca é tarde demais Para ser feliz Agora Basta que você Possa construir Melhores mapas Melhores significados Para poder ter acesso A melhores experiências Nesse mundo Eu acredito Que a PNL A Programação Neurolinguística E a Neurosemântica Que é um desdobramento Empoderador Da PNL São coisas Muito poderosas São ferramentas Muito poderosas Para que nós possamos Aumentar nossa qualidade De vida E bem-estar pessoal E é por isso Que eu tenho Essa vontade Maravilhosa De continuar Propagando Essas informações Por onde eu for Com os relacionamentos Que eu tiver Relacionamentos pessoais Profissionais Porque eu acredito Que nós podemos Mudar o mundo Pouco a pouco Nem que seja Uma pessoa De cada vez E nem que essa pessoa Seja você mesmo Você tem que começar De algum lugar Começa por você mesmo É possível você Conquistar resultados Maravilhosos Tanto pessoais Quanto profissionais E o bem-estar Inimaginável Se você puser Em prática Os princípios Das pessoas Que já conquistaram Esses resultados Que você gostaria também Então Da próxima vez Que você tiver Possibilidade De aprender mais Sobre programação Neurolinguística Aprendizagem acelerada Neurosemântica Sinta-se feliz Você terá encontrado Ferramentas Maravilhosas Para poder possibilitar Que o seu poder mental O poder sobre sua mente Seja capaz De influenciar A sua vida E das pessoas Ao seu redor Para mais Para melhor Para o bem Agradeço muito A sua audiência Agradeço muito O poder Das palavras De trazerem Realidades Maravilhosas Surpreendentes Para a vida De todas as pessoas Eu mesmo As pessoas ao meu redor As pessoas ao seu redor E juntos Que nós construamos Um lugar melhor Para se viver Nesse mundo Gratidão Grande abraço Até a próxima E aí